O vereador Eduardo Prado explica que prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social estão trabalhando sem contratos e sem salário por mais de 60 dias. Ele pediu a SEMAS via requerimento que os contratos sejam regularizados. Essas pessoas infelizmente desde janeiro não estão recebendo, não há qualquer tipo de legalidade, não há contrato e infelizmente o processo seletivo que era para sair o resultado, inclusive hoje, estão sempre porrogando. As pessoas estão trabalhando, cerca de 150 pessoas trabalhando de forma irregular e de forma gratuita para a Prefeitura de Goiânia. Isso aí é uma vergonha, é um absurdo e por essa razão apresentamos o requerimento para que o secretário Robson apresente a justificativa aqui na Câmara. Eu também vou encaminhar ao Ministério Público, caso não seja solucionado esse problema, encaminhar ao Ministério Público toda a documentação porque essas pessoas estão trabalhando de forma gratuita para a Prefeitura. São 150 funcionários que constantemente estão esperando essa contratação.